Música Sempre tive interesse em ciências, também tenho muito interesse no hinduísmo E por causa disso eu comecei a estudar yoga, mantras Então a história de frequências sempre me interessou demais E esse projeto mistura um pouco esse lado altamente tecnológico Mas que também tem uma abordagem em alguma coisa que é muito antiga Que são essas frequências sonoras, né? Música Eu estou misturando maisena com água Formando um líquido chamado não newtoniano Porque ele não obedece as leis que Newton postulou para os líquidos Aqui quando você aplica uma força, ele enrijece Diferente de uma água, por exemplo Quando você aplica a força, o teu dedo fura ela com mais facilidade Antes de existir vida nesse planeta Tinha os oceanos E os oceanos eram muito ricos em proteínas e aminoácidos E foi desse oceano que começou a surgir os primeiros seres unicelulares E a água até hoje a gente sabe que é a coisa mais importante para a vida É engraçado que a árvore é viva enquanto tem líquido dentro da madeira A árvore se poda e espera secar Aí ela vira apenas objeto madeira E nós também Eu aprimoraria algumas coisas para o próximo experimento Eu queria acertar direito as misturas Para ter maior controle da cor que vai ser produzida Fora isso, acho que foi mais ou menos o esperado Mas não dá para ter muito controle Mesmo aqui onde é um ambiente relativamente controlado Quando a gente abaixa a frequência e aumenta o volume Esse líquido não-newtoniano começa a pular fora do amplificador Então é difícil de ter um controle absoluto Acho que requer muita experiência e prática Para a gente dominar e ter mais controle desse processo